Muito boa tarde, nos encontramos aqui no município de Capuato. Adivinhem que hoje temos um convidado especial que vai ajudar-nos a entender um pouco da sua carreira musical, que é um músico angulano que faz muito sucesso e quero agradecer. Muito obrigado por estar feliz, por esta oportunidade, por aceitarem recebê-los e trocarem umas impressões sobre a sua carreira. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te recebo disponível para o meu amigo. Tá bom, e quais desalgo você é no mercado? Olha, eu te agradeço, 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 eu te agradeço. Um pedido, você te agradece um pouco da história da música Matanzá-Mamá. É, uma música matanzá-Mamá. É o que está aí, mas no fundo. Ainda, meus amigos, tem uma situação que aconteceu em 1995, quando o avião transportava a equipa A CIDADE NO BRASIL 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 que esperemos mais novidades no futuro. Nesse caso, o último recado mesmo para os fãs, para os seus admiradores. O que é que é isso? Esperamos. Podemos esperar. É, aguardar que este ano, até dezembro, a gente vai ficar colocado no mercado mais do alto. Certo. Muito obrigado, Médico. Desta feita, nós terminamos a nossa conversa. Nós estamos aqui, bem a ponto de dar acesso a Cacuaco. Como vem aqui, estamos atendendo também a captarem um pouco da paisagem e dar acesso ao mar e algumas incidências bem perdidas do mar. Então, a gente vê mais uma imagem captada por mim, uma osse, e até a próxima oportunidade. Desta feita, nós estamos aqui.